Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Frank Sinatra – O Homem, o Mito, a Voz De Pete Hamill Narrado por Kiko Bernardone Prelúdio Quando Frank Sinatra morreu, ao anoitecer do dia 14 de maio de 1998, a notícia estampou as primeiras páginas dos jornais do mundo inteiro. Vários publicaram edições extraordinárias e subsequentes suplementos especiais. Quase não houve a sensação de choque. Ele vinha morrendo aos poucos. Havia muito tempo. Ele também vivera por um tempo muito longo. Por isso, os obituários foram repletos de detalhes sobre sua história e as épocas em que viveu. Foi obrigatório relacionar suas conquistas e suas perdas, seus quatro casamentos e seus embates, tanto verbais quanto físicos, com repórteres e fotógrafos. Seus romances mereceram várias colunas de texto impresso. Houve relatos detalhados sobre seu temperamento difícil, seus atos de brutalidade e suas crueldades regadas a álcool. Alguns o descreveram como um bandido ou um monstro, cujo comportamento era redimido apenas por seu talento. Todos lemos breves relatórios acerca de sua odisseia política, da esquerda à direita. A sombra lançada pela máfia sobre ele também foi elemento inevitável das histórias. E houve relatos sobre sua generosidade pessoal, demonstrada a amigos e estranhos, e sobre os milhões de dólares que ele levantou para fins de caridade. Ele foi, claramente, um homem complexo. Sendo um maníaco depressivo de 18 quilates, lia-se em sua frase citada nos obituários e tendo vivido uma vida de violentas contradições emocionais, talvez eu possua uma capacidade super aguçada para a tristeza e para a euforia. Porém, muito da linguagem empregada nas despedidas tinha certo ranço ou mesmo alguma vacuidade, provavelmente devido ao fato dos obituários já terem sido redigidos havia muitos meses. Sinatra vivera praticamente como um recluso desde 1995, tendo feito apenas algumas raras aparições em público. Ao longo de todo o ano anterior, ele entrara e saíra de hospitais. Relatos provenientes da Califórnia davam conta de que ele teria sofrido vários ataques cardíacos e, com uma possível manifestação do mal de Alzheimer, teria dificuldade de reconhecer até mesmo os velhos amigos. Através daqueles meses finais, poucas novidades surgiram a respeito de suas condições de saúde. Seus filhos insistiam em dizer que ele estava bem, embora um tanto cansado e irritadíssimo. Assim, o vácuo de informação foi preenchido com rumores e suposições. A verdade, provavelmente, tenha sido uma só. Frank Sinatra, após uma vida na qual o excesso de cigarros e uísque desempenhou papel significativo, estava velho. E tal como acontece a todos nós como envelhecemos, as peças simplesmente se desgastaram e se quebraram. Ele abusara de seu corpo de um modo particular aos homens americanos de sua geração. E o fato de haver sobrevivido até os 82 anos de idade era, em si mesmo, um triunfo sobre as probabilidades. Houve alguns componentes particulares quanto à cobertura televisiva. Grande parte dela foi narrada por pessoas de uma geração muito mais jovem. Enquanto pronunciavam palavras relativas à perda e ao adeus final, seu tom revestia-se de uma estranha insinceridade, como se estivessem se referindo a um personagem do século XIX. Essas pessoas também eram reféns das imagens visuais disponíveis. Vimos Sinatra em diferentes idades. Um Sinatra muito jovem, de gravata borboleta e palitos com ombreiras, quando ele era chamado de avós. Um Sinatra alquebrado e emaciado, acenando para os fotógrafos ou usando um bigodinho muito fino, que lhe dava a aparência de um durante um tempo em que viveu com Ava Gardner. Sinatra representando Madjo em From Here to Eternity e depois sorrindo ao receber o Oscar pelo filme. Clipes de seus shows para a televisão, incluindo uma bizarra imagem de Sinatra erguendo-se sobre duas cadeiras, com um pé sobre cada uma delas, enquanto cantava I've Got The Word On String. Sinatra com Rat Pack, trutando pelos palcos de Las Vegas. Sinatra em companhia de vários presidentes, desde Roosevelt até Reagan e, é claro, incontáveis versões de My Way. Foi difícil ler e assistir a tudo isso e relembrar por que Sinatra foi relevante para tanta gente e por que continuará a sê-lo pelos anos vindouros. O rádio fez um trabalho muito melhor do que a mídia impressa ou a televisão, porque através do rádio podia-se ouvir a música. Não somente fragmentos abruptos de canções, não somente condensações impacientemente editadas. Tarde da noite, dirigindo através de uma grande cidade, percorrendo as ruas escuras de Nova York ou de Paris, de Tóquio ou de Londres, era possível conectar-se mais diretamente com o que realmente importava, a música. A música foi o motor da vida. Não tivesse havido a música, não teriam havido os imensos obituários e os adeuses televisionados. Para ser exato, Sinatra foi uma dessas figuras cuja arte era frequentemente obscurecida pela vida. Ao final das contas, pouco importava que Lord Byron tinha nadado pelo El Esponto, que André Malraux tinha voado como piloto de combate durante a Guerra Civil Espanhola ou que Ernest Hemingway tenha caçado leões na África. No final, apenas a obra é relevante. O melhor da obra de Sinatra foi a sua música. Sinatra, contudo, é relevante de outras maneiras. Ele não foi apenas o entertainer de uma época e de um lugar específicos da vida americana, que viveu como uma espécie de artefato embolorado. Por meio de uma combinação de originalidade artística, grande paixão e imensa voluntariosidade, ele transcendeu diversas eras e indiretamente contribuiu para modificar o modo como todos vivemos, até hoje. Ele foi formado por uma América que se foi há muito. O país de imigrantes europeus e da virulenta xenofobia nativista que era dirigida contra eles. O país no qual um puritanismo irracional aliado ao nativismo acusatório impôs uma lei seca à nação, contribuindo para a criação da máfia. Um país que atravessava uma enorme transformação de uma sociedade fundamentalmente rural para a outra, dominado pelo panorama das grandes cidades. Um país que passou pela depressão e pela guerra para enfrentar as incertas realidades da paz. Foram tempos extraordinários e, a seu modo, levado por suas próprias confusões, neuroses, fúrias e ambições, Frank Sinatra ajudou a empurrar o país para a frente. Este livro trata das conquistas de Frank Sinatra e dos motivos pelos quais ele é relevante. Parte dele é pessoal, porque durante algum tempo eu convivi com Sinatra, tendo conversado com ele em bares em Las Vegas e até mesmo por alguns dias em Monte Carlo, certo ano. A certa altura, ele desejou que eu redigisse sua autobiografia, algo que jamais aconteceu, por razões que não mais importam. Porém, enquanto discorria sobre sua vida, ele falava sobre si mesmo de um modo que conservava um elemento de admiração e deslumbramento. Parte dele ainda não conseguia acreditar que ele se tornara a lenda que foi. Para ser preciso, nós não fomos amigos em qualquer sentido convencional. Nunca visitei a casa dele, nem ele visitou a minha. Somente alguns pouquíssimos amigos íntimos tiveram acesso a ele nesses níveis e eu certamente não fui um deles, mas eu gostava dele imensamente. Ele era maravilhoso para com as crianças, inclusive minhas duas filhas. Ele era divertido. Ele era vulnerável. Eu jamais vi o touro enfurecido das lendas. Esse Frank Sinatra certamente existiu. No dia em que a notícia de sua morte chegou a todas as primeiras páginas dos jornais, houve muita gente que recordou-se exclusivamente das suas crueldades. Contudo, ele jamais revelou essa faceta de sua personalidade enquanto eu estive em sua presença. Naquelas noites eu me encontrava em companhia de um homem inteligente, leitor da grande literatura, amante da pintura, da música clássica e dos esportes, galante com as mulheres, encantador com os homens. Talvez ele estivesse apenas usando uma máscara em minha companhia, apresentando a um escritor uma imagem que seria lembrada por este de determinada maneira. Uma espécie de desempenho teatral. Ou talvez o touro enfurecido fosse o verdadeiro personagem mascarado, uma tosca criação pessoal que, por trás da máscara, revelaria apenas um jovem que temia o mundo. Ou talvez, a época em que o conheci, ele pudesse ter superado suas fúrias, as tivesse exaurido e se conformado em ser o que era com a maneira como era visto. Eu não sei. Tal como todos os grandes artistas, Frank Sinatra possuía compartimentos secretos que continham mistérios particulares e infinitas contradições. Ocasionalmente, uma cortina podia ser descerrada e haveria um momento de epifania e eu poderia ter entrevisto o homem mais velho, cheio de dúvidas, buscando compreender o sentido de tudo aquilo. O homem que disse que morrer era um pé no saco. Eu gostava muito daquele homem. Este livro não finge ser a palavra final sobre Frank Sinatra. Várias biografias muito minuciosas já foram escritas, cada uma delas com suas correspondentes excelências. Outras, certamente, ainda surgirão. Contudo, existem aspectos sobre esse homem que devem ser lembrados e honrados. Nos tempos de Sinatra, sua fama como cantor alastrou-se de seu próprio país para todo mundo. Sua personalidade turbulenta, frequentemente ensombrecida pela notoriedade, parecia ser inseparável do estilo e da originalidade de sua arte, garantindo-lhe um lugar essencial no palco da vida pública naquele século da cultura americana. Agora, Sinatra se foi, levando consigo toda a sua fúria, sua crueldade, sua generosidade e seu estilo pessoal. A música permanece. Nos tempos que virão, a música continuará a ser relevante, não importa o que venha a acontecer com a evolução da nossa cultura popular. O mundo dos meus netos não ouvirá Sinatra da mesma forma que quatro gerações de norte-americanos o ouviram. Mas a grande arte sempre sobrevive. Muito tempo depois de sua morte, Charlie Parker ainda toca sua versão urbana do blues. Billie Holiday ainda sussurra sua angústia. Mozart ainda transborda de alegria. Todos os dias, nas metrópoles e nas cidades menores de todo o planeta, alguém os descobre pela primeira vez e encontra em sua arte aquela misteriosa qualidade que torna o ouvinte mais humano. Com suas obras, todos os grandes artistas ajudam os indivíduos a transcender sua solidão. Eles aliviam a dor dessa solidão. Eles fornecem uma resposta parcial à urgente em instância do escritor Edward Morgan Foster. Apenas conecte-se. Em seu triunfo máximo sobre a banalidade da morte, esses artistas continuam a ser relevantes. Assim como Sinatra também continuará a sê-lo. Ele trilhou um longo caminho até esses gramados tristonhos e deve ter chegado tão perto de realizar os seus sonhos que mal poderia acreditar tê-los tão ao alcance da mão. Ele não sabia que já deixara para trás, em algum lugar na vastidão obscura da grande cidade, os campos escuros da república, sob a noite. Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, O Grande Gatsby. Eu sou a favor do que quer que te faça passar por esta noite. Frank Sinatra. Capítulo 1. In the We Small Hours. Bem cedinho, de madrugada. Aconteceu em Nova York, à meia-noite, em um dia de 1970. Uma forte chuva primaveril havia esvaziado a terceira avenida e as luzes de neon escreviam garatujas sobre o asfalto molhado. Da janela frontal do PJ Clarks, podia-se ver táxis rodando vagarosamente em meio à multidão de guarda-chuvas e uma lata de lixo virada, com seu conteúdo transformando-se em uma pasta. No outro lado da rua, dois velhos bêbados se atiravam para dentro da porta de uma loja de antiguidades. Naquela noite, na cidade banhada pela chuva, nós estávamos, secos e em segurança, sentados a uma mesa de carvalho na sala dos fundos do bar. O Clarks era, e continua sendo, um lugar de outros tempos. Com seu madeiramento já bem defumado e seus espelhos manchados, bandeiras irlandesas e fotografias meio desbotadas de antigos campeões do ringue, alguns poucos homens idosos se posicionavam diante do balcão reluzente do bar, enquanto contemplavam, pela janela, o elevado da terceira avenida, que não mais existe desde 1955. Ou os velhos edifícios de apartamentos habitados por irlandeses e foram demolidos e substituídos por construções enormes, de aço e vidro, onde hoje se praticam atividades comerciais. Cada um deles bebia sozinho e pareciam recordar-se de outras noites evocadas pela música que emanava da Jokebox. O mesmo homem que cantava para outros homens solitários no bar estava sentado à nossa mesa. Ou, mais precisamente, nós o sentávamos à mesa dele. A qualquer momento em que Frank Sinatra se sentasse à uma mesa, aquela passaria a ser à mesa dele. Naquela noite, ele estava em Nova York para fazer uma apresentação e encontrava-se já bem tocado. Para começar, os ponteiros do relógio indicavam que passava da meia-noite e ele se encontrava em uma cidade grande, especialmente difícil, no coração mortalmente ferido de Nova York. Por décadas, analisando de hoje em dia, Sinatra definiu o glamour da noite urbana. Tratava-se tanto de uma época quanto de um lugar. Habitar à noite, ser uma de suas incansáveis criaturas, era um pequeno ato de desafio. Uma declaração de liberdade compartilhada, de uma recusa a agir segundo as regras convencionadas, que insistiam em dizer que os homens e as mulheres devem se levantar às sete horas da manhã, saírem para o trabalho às oito e caírem exaustos sobre o leito às dez da noite. Através de sua música, Sinatra deu voz a todos os que acreditavam que a vida pudesse ser mais intensa a partir da meia-noite. O pessoal do show business, os garçons, as mulheres de vida alegre, os jogadores, os detetives e os gangsters, os pequenos vencedores e os grandes perdedores, os artistas e os jornalistas. Caso você amasse alguém que não lhe correspondesse, seria bem possível entrar em um bar, botar seu dinheiro sobre o balcão e ouvir Sinatra cantar. Ali no PJ Clarks, um desses lugares que permanecem abertos pela noite toda, estava Sinatra, usando um terno escuro com uma gravata vermelha laçada em um nó perfeito, sobre uma camisa azul claro com abutuaduras de prata, bebendo Jack Daniels. Ele ainda era esguio. O semblante famoso ainda existia, composto por um arranjo de saliências e planos que não pareciam conformar qualquer padrão convencional existente de beleza masculina, mas que revelavam uma enorme vitalidade. Tratava-se de uma face que derrotava pintores e seduzia fotógrafos. Seus olhos brilhavam, em um tom de azul, embora ninguém ainda o tivesse chamado pela alcunha de os velhos olhos azuis, e seus lábios tinham uma mobilidade extremamente expressiva. Eles produziam um sorriso encantador. A voz, é claro, soava como um barítono, alimentada a uísque e cigarros. Ele estava sentado com as costas contra a parede, sob a luz mortiça do ambiente, parecendo ignorar sua própria voz que emanava da jukebox. Ele estava na mesa com Danny Lavezzo, que dirigia o Clarks, com William B. Williams, o discjockey que batizou Sinatra como o presidente da casa, Chairman of the Board, com Jilly Rizzo, que mantinha um salão de danças do outro lado da cidade, um dos melhores amigos de Sinatra, por mais de 20 anos, com duas mulheres jovens, cujos rostos eram perfeitos demais, e com o colunista esportivo Jimmy Cannon. A mesa estava cheia de copos, cinzeiros e tigelinhas de amendoins e pretzels. Somente Cannon bebia café. Havia cerca de oito pessoas sentadas a mesas menores e você podia ver a chuva castigando a rua por uma das pequenas janelas laterais. Lavezzo se asseguraria de que os outros frequentadores se mantivessem à distância, fazendo-os se sentarem o mais longe possível de Sinatra, sem os golpear com um guarda-chuva. Os acordes iniciais de When Your Lover Has Gone fizeram que Cannon voltasse para a jukebox. Esta é a porra da canção mais triste já composta, disse ele. Vai direto lá dentro, contrapôs Sinatra, meneando a cabeça enquanto acendia um camel sem filtro, com um isqueiro prateado. Você sabe de onde vem? Questionou Cannon. Vem de um filme chamado Blond Crazy, com Cagney e Joanne, de 1931. Joanne quem? Perguntou Jimmy Rizzo, com seu olho míope piscando. Crawford? Blondel, idiota, respondeu Sinatra. Joan Blondel. O Cannon aqui costumava sair com ela. Você está tirando sarro de mim? Indagou Rizzo. Você saiu com o Joan Blondel? Um cronista esportivo fudido como você saiu com o Joan Blondel? Ele nem sempre foi tão feio assim, disse Sinatra. Cannon sorriu, de maneira embaraçada. Ele era um homem baixinho, com uma cara de pudim irlandês e óculos de aro de tartaruga. Isso foi há muito tempo, afirmou Cannon. Ele pareceu aliviado quando a canção terminou, mas seus modos de homem solitário permaneceram como de hábito. Rizzo dirigiu-se a uma das mulheres jovens. Você já ouviu falar de Joan Blondel? A jovem enrugou a testa e negou com a cabeça. E quanto a Cagney? Você sabe? James Cagney. Eu conheço ele, respondeu a segunda mulher de maneira brilhante. Ele era aquele cara, o capitão, daquele filme com o Harry Fonda, não era? Um filme sobre a marinha. Você acaba de ganhar um prato de morangos, querida, disse Sinatra. Eu não gosto de morangos, retrucou ela com um jeito embaraçado. Sinatra riu alto. Assim como fizemos, todos nós. Mas foi somente ao chegar em casa, horas depois, que me dei conta de que Sinatra havia misturado a cena dos morangos de Cagney Martini com a cena das palmeiras de vaso de Mr. Roberts. Todos rimos na hora, mas a jovem mulher estava certa ao ficar embaraçada. Após alguns momentos, Rizzo levantou-se para levar as duas jovens mulheres até um táxi, enquanto a conversa tomava outros rumos. De algum modo, o assunto chegou aos escritores. Ernest Hemingway foi maior do que Francis Scott Fitzgerald? Cannon insistiu na superioridade de Hemingway. Sinatra preferia Fitzgerald. E o grande Gatsby? Ora, vamos, Jimmy. Hemingway jamais poderia fazer algo igual. É, mas ele podia fazer um bocado de outras coisas, disse Cannon. Enquanto Fitzgerald só fez uma. Aquela. Rizzo voltou e reocupou seu lugar. Cannon voltou-se para mim, o único escritor presente à mesa, e perguntou, o que você acha? Eu repeti o que Dizzy Gillespie uma vez me disse em uma entrevista. O profissional é o cara que pode fazer a mesma coisa duas vezes. Uau, isso é verdade, disse Sinatra. Sobre qualquer coisa. Essa é uma grande frase. Sim, e isso é um voto por Hemingway, retrucou Cannon. Na jukebox, Sinatra cantava, You make me feel so young. E quanto a você, Dizzy, Hemingway ou Fitzgerald? Ei, sem concorrência, disse Dizzy na cara dura. Ela, o tempo todo. Todos riram e o assunto mudou. A jukebox passou a tocar Don't worry about me, e o garçom trouxe cinzeiros limpos. Alguém quis saber o nome do pior americano vivo. Sugestões se seguiram. Walter O'Malley, Mitch Miller, Richard Nixon. Ora, deixa isso pra lá, disse Sinatra, que havia apoiado Nixon em detrimento de George McGovern. Outro nome, porém, foi lançado num arrobo de entusiasmo, e todos os frequentadores da mesa votaram, em unanimidade, para o título de pior boxeador norte-americano vivo em Jake LaMotta. Ele vendeu a luta contra Billy Fox e nunca contou ao seu próprio pai, que havia apostado as economias de toda uma vida em Jake, disse Sinatra. Abaixo de merda. E, de LaMotta, a conversa rumou para Sugar Ray Robinson, quase imperceptivelmente, outra criatura da noite de Nova York. Durante a depressão, Robinson emergira do Harlem, onde dançava nas calçadas por alguns centavos para os letreiros da Times Square. Ele se tornou um boxeador extraordinário, com sua graça e força. Ele comprou dois prédios de apartamentos no Harlem, um Cadillac Lilás, um bar chamado Sugar Race, onde as mulheres iam para se encontrar com ele. Então, ele perdeu todo o seu dinheiro. Seu contador, um inveterado apostador de corridas em cavalo, gastou toda a fortuna de Robinson nas pistas e ele foi obrigado a retornar ao boxe, o esporte que ele não amava mais. Mesmo assim, ele lutou seis vezes com Jake LaMotta e venceu cinco, incluindo o nocaute na sexta luta no décimo terceiro round, quando finalmente conseguiu derrubá-lo e ganhou o título de pesos médios, num brutal combate em Chicago em 1951. Na época áurea do lutador, Cannon e Robinson haviam sido amigos chegados. Naquela noite, nós não conversamos sobre isso, mas todos sabíamos que Sinatra ajudava financeiramente Robinson depois de que o velho campeão havia se mudado para a Califórnia. Ele costumava vir sempre aqui, disse Lavedzo. Ele era um cara bonitão. Eu assisti ao combate duríssimo em 1957 entre Robinson e Carmen Basílio. Assisti à última luta de Robinson em sua triste derrota no velho ginásio Stillman para Joy Archer em 1965, quando o Sugar Ray já contava 44 anos de idade. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.